Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa Capte-me, uma mensagem à toa De um quasar pulsando o luar Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa Capte-me, uma mensagem à toa De um quasar pulsando o luar Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim Fino menino, me inclino pro lado do sim Rapte-me, adapte-me, capte-me, desapte-me, coração Sem querer ser, merecer ser um camaleão Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu Namakita Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu Namakita Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu Namakita